Hello, hello! Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é super importante pra você que tá pensando em vir morar em Portugal. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês qual o meu custo de vida. Eu já tenho esse vídeo aqui no canal, mas ele é um pouquinho antigo e eu queria atualizar vocês, queria deixar todos os valores certinho pra 2022, até porque muita coisa aumentou por aqui, né? Então vou contar tudinho pra vocês, todos os valores e lembrando que aqui em casa somos duas pessoas, tá? Eu e meu marido, então pra vocês terem uma noção aí pra quem tem filhos, né? Pra quem vem com irmãos, com a família, enfim. Aí vocês já têm uma noção mais ou menos de quanto são as coisas por aqui. Bom, então vou começar pelo arrendamento, que seria o nosso aluguel aí no Brasil. Eu moro num T1, que pra você que ainda não sabe o que é T1, é a quantidade de quartos que tem na casa ou no apartamento, né? Então T1 seria um quarto, T2, dois quartos e assim por diante. Eu moro num T1 e hoje eu pago 450 euros aqui. Pra vocês saberem mais ou menos, eu moro em Coimbra e eu moro na Baixa de Coimbra, que seria o centro de Coimbra. Então fica um pouquinho mais caro os arrendamentos. Eu tenho amigas que moram em T2 ou T3 por 450 também, mas é um pouquinho mais afastado e você precisa ter carro pra morar nesses lugares, porque o autocarro, o ônibus daqui já não é tão flexível, né? Já não tem tantos horários assim como aqui no centro. Aqui no centro tem horários de autocarro o tempo todo, então se eu precisar pegar algum é sem problema nenhum, eu consigo ir pra todo lado da cidade. Já quem mora mais afastado tem um pouquinho mais de dificuldade, porque às vezes o autocarro passa de hora em hora, então dificulta um pouquinho, né? Então se você pretende vir pra cá e pagar mais barato numa casa maior, já fique sabendo que você precisa de um carro por aqui, porque não é fácil se locomover do transporte público se você mora um pouco mais afastado. Bom, e seguindo aí as despesas fixas, né? A gente tem a água e aqui em casa a gente gasta de 20 a 30 euros por mês, mais ou menos. A média sempre vem 25, 27, essa é a média mais ou menos que vem de água aqui pra gente, mas tem mês que vem 20 euros, tem mês que vem 30 euros, então pra vocês terem uma noção aí, vamos calcular 25 euros que eu acho que seria muito bom. E de luz e gás, aqui juntos a gente gasta 70 euros por mês, mais ou menos. Tem mês que é um pouquinho mais, tem mês que um pouquinho menos, mas a média é 70 euros por mês de luz e gás. Agora vamos falar de uma coisa muito importante que é a internet, né? A gente tem um pacote da Mel, que foi o melhor pacote que a gente encontrou na época que nós mudamos pra esse apartamento e a gente paga 55 euros num pacote com TV, internet e dois telemóvel, que seria o nosso celular, né? Então tem um plano de celular pra mim, um plano pro Rafael, aí tem a TV e mais a internet e tudo isso a gente paga 55 euros. Eu acho um preço super bom. Aqui em casa eu quase não uso 3G, né? Porque eu uso Wi-Fi e quando eu saio na rua eu uso 3G e ele dura super bem e olha que eu uso bastante, né? Então eu acho que vale super a pena. E o mais interessante é que quando a gente foi fazer esse plano eles estavam com uma promoção, que se fizesse esse plano ganhava uma televisão de 32 polegadas. Gente, eu achei ideal, eu achei o máximo. Na época que a gente fez esse plano, a gente morava num estúdio menor e não tinha TV lá, então foi super bem-vinda. E quando a gente se mudou pra cá, a TV ficou no quarto. Então aqui nessa casa eu tenho duas TVs, né? A TV da sala, que já veio com a casa e a TV no quarto, que foi a televisão que nós ganhamos na Mel. Super legal essa dica. Então se você for fazer aí seu plano na Mel, já vê se eles têm ainda essa promoção que vale super a pena. Compras de mercado. Isso é muito individual. Eu acredito que cada um tem uma maneira de se alimentar então cada um vai gastar uma quantia. Eu já vi gente gastando muito mais que eu mas eu também vejo pessoas gastando muito menos. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de uma porcariazinha, sabe? Eu compro bastante chocolate, salgadinho, refrigerante. Enfim, pra vocês terem uma ideia aí, minha alimentação não é 100% saudável mas eu também como frutas, legumes, verduras, arroz, feijão. Enfim, eu gasto mais ou menos no mês o mercado fica entre 300 e 350 euros. O que subiu um pouquinho porque antigamente eu gastava um pouco menos e agora eu venho gastando um pouco mais e eu não mudei muito o meu padrão de alimentação. É mesmo os valores aí que estão subindo, né? Por conta da guerra que tá acontecendo, da Ucrânia, enfim. Coisas que acontecem que afetam o nosso bolso, né? Mas, enfim, tô gastando mais ou menos isso. Eu não faço uma compra mensal. Eu sou acostumada a ir no mercado toda semana, desde que eu cheguei aqui em Portugal. Então é assim que a gente faz. Tem coisas que eu compro que duram um mês, que nem arroz, feijão, farinha, óleo, enfim. Coisas que duram por mais tempo. E tem coisas que acabam toda semana, que são as frutas, legumes, bolacha, pão. Essas coisas acabam toda semana. E toda semana eu tenho que ir no mercado de novo pra comprar essas coisas. Então eu geralmente faço a compra aí ou toda semana ou a cada 15 dias. Tem semana que eu realmente não consigo ir. Tá muito corrido. E aí eu vou a cada 15 dias mais ou menos no mercado. Mas essa é a faixa que eu gasto aqui em casa, mais ou menos, pra duas pessoas. 300, 350 euros. E agora o nosso transporte abaixou um pouquinho. Antes a gente tinha um carro a gasolina, que a gente gastava cerca de 130 euros por mês. Isso mesmo. A gente gastava demais de gasolina. Então a gente resolveu trocar de carro. Tem até um vídeo aqui que eu mostro pra vocês toda essa troca, como a gente comprou o carro e tudo. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ver. Mas a nossa meta era trocar de carro pra um carro a gasóleo, que seria o nosso diesel no Brasil, né? Pra gastar menos. Por quê? Porque o trabalho do Rafael é a 20 minutos aqui de casa. Então ele vai trabalhar e volta a trabalhar todos os dias de carro. E isso faz com que o nosso gasto aumente muito, tá? Então pode ser que pra você o gasto com gasolina ou com gasóleo não seja tudo isso, ok? Eu só tô contando a minha experiência e quanto a gente gasta aqui em casa. Então agora, com o carro a gasóleo, né? A diesel, a gente tá gastando 80 euros por mês, mais ou menos. Ainda assim é pesado, né? Mas é mais barato do que 130 euros por mês, que era a gasolina que ficava do outro carro. Bom, e fora o valor que a gente gasta de gasóleo, também tem o autocarro, porque eu uso o autocarro. O carro fica com o Rafael pra ele trabalhar e normalmente ele não tá em casa os horários que eu preciso sair. Mas eu uso bem pouco o autocarro, então eu gasto mais ou menos uns 12 euros por mês de autocarro, né? Tem aquela opção de você pagar o passe mensal, que é mais ou menos uns 30 euros por pessoa por mês, pra você usar ilimitado aí. Porém, pra mim não compensa, porque eu uso pouco o autocarro. É mais pra ir pra igreja, pra ir pro shopping, fazer alguma coisa quando o Rafa não está aqui, então eu preciso do autocarro. E eu acabo colocando algumas passagens no meu cartão. E se você colocar 11 passagens no seu cartão, você paga 58 cêntimos por passagem. Então eu sempre coloco aí umas 20 passagens e dá uns 12 euros, mais ou menos. Bom, agora eu vou falar uma conta fixa que eu tenho, que pode ser que na sua casa você não tenha. que são remédios. Então aqui em casa, a conta fixa de remédio é o meu anticoncepcional, né? Então a gente compra todo mês. Se você não usa, você não paga, né? Obviamente. Mas aqui em casa a gente tem esse gasto mensal. E fica 13 euros por mês. Então todo mês eu pago 13 euros na cartela do anticoncepcional. E agora um gasto que não é o ano todo. É um gasto pro inverno, que seria o aquecedor. Tem muitas formas, né, de aquecedor aqui em Portugal, mas a forma que eu uso aqui em casa é o a gás. Então ele é grande, eu compro a botija de gás, coloco nele e ele aquece a casa. E foi o melhor jeito que eu encontrei, o jeito mais barato e também o melhor jeito de controlar quanto que eu vou gastar pra aquecer a casa no inverno. A gente tinha o elétrico, né, que eu ligava na tomada, mas vinha muito caro a conta. E eu acabei optando por comprar esse de botija, que eu pago 30 euros a botija. E a gente tenta fazer dar ele por um mês. Então cada botija dá um mês mais ou menos. O que a gente faz pra isso dar certo, né? Pra ele durar um mês. A gente liga ele por umas 3 horas até a casa ficar bem quentinha e depois a gente desliga ele. Porque se eu deixar ele ligado o tempo todo, ele dura 15 dias. Então pra durar um pouco mais a gente faz assim e se mantém quentinho em casa, né? Porque você liga ele, deixa 3 horas, depois desliga e a hora que a casa começa a esfriar de novo, você torna a ligar. Então assim você gasta um pouquinho menos e fica a dica aí, né? Porque a primeira botija que eu comprei, eu gastei em 12 dias, gente. Ela ficou ligada direto assim durante o dia. E foi tudo. E teve um amigo nosso que deu essa dica pra gente. E deu super certo. Então agora a botija no inverno dura o mês todo. Mas no verão, obviamente, você não vai usar. Então você não vai ter esse gasto, tá? Aí no verão tem outros gastos, né? Se você tiver ar-condicionado, enfim. Mas aqui em casa eu não tenho. Então fica só com gasto de aquecedor mesmo. Bom, e agora o total das nossas despesas. Todas essas despesas que eu falei aqui pra vocês são despesas fixas, tá? Não contei passeio, não contei restaurante, não contei sorvetinho. Mas eu vou falar pra vocês mais ou menos quanto custa essas coisas pra vocês terem uma noção. Mas o valor fixo que a gente gasta aqui em casa por mês é de mais ou menos 1.100 euros, tá? Então fica entre 1.070, 1.100, depende aí do mês, né? Tem mês que a gente usa muito o fogão, o forno. Tem mês que a gente usa um pouco menos. E daí vem um pouquinho variado a conta. Mas é mais ou menos esse valor aí entre 1.000 e 1.100 euros que a gente gasta por mês. Um casal aqui no centro de Coimbra. E pra vocês que me acompanham, conhece aí os passeios que a gente faz. A gente faz passeio bate e volta aqui em Portugal. Então a gente sai de manhãzinha, vai conhecendo várias cidades, faz várias paradas. E a gente nunca come fora, né? Pra não encarecer tanto o passeio. A gente acaba passando no supermercado, comprando um salgado, batatinha, refrigerante, algumas coisas. E levando com a gente. E esse tipo de passeio sai entre 60 e 70 euros, tá? Então pra vocês terem aí uma noção de quanto gasta pra fazer um passeio, bate e volta até umas 2 horas da minha cidade, por exemplo. O último passeio que a gente fez foi pra Lamego. Foi 1h45 e a gente fez várias paradas aí no meio do caminho pra conhecer outras coisas. E a gente gastou mais ou menos 70 euros, tá? Contando com gasolina, contando com a comida, já que eu comprei no supermercado. E também contando com os pedágios, né? Que tem aí na estrada. Então fica mais ou menos isso. Bom, e aqui em Coimbra os valores de restaurantes variam muito. Você consegue achar restaurante bem barato. E também tem os restaurantes mais caros. Eu vou falar aqui pra vocês a média mais ou menos do que você pode encontrar aqui em Coimbra. Que fica entre 10 a 15 euros um prato de comida, tá? Então esse valor é um valor médio aqui pra Coimbra. Você também pode encontrar esse valor como um menu. Então você paga de 10 a 15 euros num menu que vem entrada, prato principal e sobremesa. Mas o normal é você pagar 10 euros, 12 euros, 15 euros num prato de comida, num almoço, né? Então é mais ou menos isso. Eu e o Rafael, quando vamos num restaurante melhor, a gente acaba gastando uns 30 e poucos euros, 40 euros. Eu e ele, sem sobremesa e sem entrada. Então seria um restaurante melhor. E num restaurante mais barato aí você consegue gastar menos. Mas tem várias saídas baratas, né gente? Tem McDonald's, tem Burger King, tem várias coisas super legais aqui também. Que você consegue sair, passear um pouquinho sem gastar muito. Bom, então é isso. Acho que eu falei o preço de tudo pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou então quiser saber o valor de alguma coisa em específico. Deixa aqui que eu respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueça de dar joia nesse vídeo. E também de se inscrever no canal. E é isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!